Olá, meus amores! Hoje a Tia Sueli trouxe uma atividade bem legal para vocês fazerem em casa, com a ajuda da mamãe e do papai. A barraca da maçã do amor, um doce típico da festa junina. Nessa atividade, vamos trabalhar a coordenação motora, a atenção e a concentração. Então, a Tia vai precisar de folhas coloridas, de palitinhos de picolé, tintas, hidrocor, tesoura, sem ponta, mas com a ajuda da mamãe e cola. Vamos lá? A Tia fez um molde da maçã e da folhinha, mas a mamãe pode pegar na internet. Faz dois moldes do mesmo tamanho, cola, cola os dois lados. A Tia vai colar agora, para vocês entenderem. Vamos lá colar. Não vamos colar, a Tia vai mostrar aqui. Cola a folhinha. Só não vai colocar a cola aqui no final, ó. Por quê? Porque a Tia vai encaixar o palitinho para poder colocar na barraca, certo? E no palitinho, a gente vai pintar da cor da maçã. A maçã é verde, aí a gente pinta a pontinha do palito de verde. Por quê? Porque a criança vai associar a cor da maçã com a cor do palito. A Tia fez outras cores aqui, ó. No laranja, né? A maçã laranja e o palitinho laranja. Fez outra cor aqui também, azul. A maçã azul e o palitinho azul. A Tia vai mostrar agora a barraca, como ficou linda. Bem colorida. Olha só. Quero ver vocês brincar em casa e fazendo também, ó. Aí pega a maçã e vai encaixando. Pede para a criança. Pede para a criança pegar a maçã verde e o palitinho verde e encaixar aqui no finalzinho e espetar aqui na barraca, gente. É muito legal essa brincadeira que vocês vão amar. Tá certo? Tchau e um beijo.